Olá, povo de Deus, décimo quarto domingo do tempo comum, 7 de julho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 2, de 2 a 5, segunda carta aos Coríntios 12, de 7 a 10, e Marcos 6, de 1 a 6. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse, filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até ao dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar. E tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Ezequiel foi um profeta e era de família sacerdotal e exerceu seu ministério na Babilônia junto dos exilados judeus. O profeta fez parte de um grupo de exilados que, em 597, chegaram à Babilônia após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Ezequiel preocupou-se em destruir as falsas esperanças dos exilados, convencidos de que o exílio terminaria em breve e que iam poder regressar rapidamente à sua terra. E em denunciar a multiplicação das infidelidades a Javé por parte desses membros do povo judeu que escaparam ao primeiro exílio e que tinham ficado em Jerusalém. Nosso texto faz parte do longo relato da vocação de Ezequiel, Ezequiel 1, 1 a 3, 27. O episódio de hoje é situado no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. E seria um erro interpretar este relato como informação biográfica. Trata-se antes de mostrar com a linguagem da época e utilizando os processos típicos da literatura da época, que o profeta recebeu uma missão de Deus e que fala e atua em nome de Deus. E sua mensagem é dura e forte aos judeus no exílio que tinham cabeça dura, eram rebeldes. Por isso ele diz um oráculo do Senhor, quer escutem, quer não, ficarão sabendo que houve entre um eles um profeta. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me compraso nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Estamos na terceira parte da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde vemos que é um tempo de relações conturbadas entre Paulo e os cristãos de Corinto. Paulo é criticado por alguns membros da comunidade que não aceitaram suas palavras na primeira carta aos Coríntios, onde ele reprovou o comportamento deles. E, aborrecidos com Paulo, começaram uma campanha difamatória contra o apóstolo. Essa campanha foi instigada por certos missionários e itinerantes procedentes das comunidades cristãs da Palestina, que se consideravam representantes dos doze e que minimizavam o trabalho apostólico de Paulo. Paulo não foi para o confronto, mas assumiu suas fraquezas e as entendeu que elas o ajudavam a conter qualquer pretensão de soberba de sua parte. E fez uma das experiências místicas mais bonitas, a de perceber que a graça de Deus lhe bastava para suportar todas as vicissitudes e se sentir forte na fraqueza. Marcos 6, de 1 a 6. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam de onde recebeu ele tudo isso. Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria povoados das redondezas, ensinando. Quando Jesus deixou sua terra, não tinha as más companhias de quando voltou. Imaginemos Jesus chegando à sua terra, sendo acompanhado de pessoas rudes, pecadores, mal vestidos. Aí, como qualquer leigo judeu, entra na sinagoga e começa a ensinar. Como ele pode pretender nos ensinar? Alguns, porém, estavam admirados com sua sabedoria e também pela fama dos seus milagres. E logo apelam para a sua origem simples e bastante conhecida deles, para se escandalizarem. O que mais escandaliza os seus conterrâneos é a sua origem. Ser de Nazaré já era desprezível, mas ser filho de carpinteiro também não contava muito. O fato de Jesus ser uma pessoa simples, conhecida por todos os habitantes do local, é motivo para não dar crédito às suas palavras, ainda que elas sejam pronunciadas com muita autoridade. O preconceito fala mais alto. E eles vão se fechar à boa nova, vão se esquivar de Jesus e de seus ensinamentos. A ideologia dominante espalhava que a Galileia era terra de pagãos e de gente desprezível. O pior é que os próprios galileus estivessem convencidos de que do meio deles não poderia sair nada que valesse a pena. Nem mesmo os da família de Jesus lhe compreenderam e acolheram. Queriam até agarrá-lo, dizendo que ele estava louco. Por isso Jesus afirmou que um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. Os galileus tinham a cabeça feita pelas elites da Judéia. Viviam com uma baixa autoestima. Jesus foi rejeitado repetindo a história dos grandes profetas, como vimos na primeira leitura. Portanto, o oráculo do Senhor dirigido a Ezequiel em relação ao povo de sua época. Quer escutem ou não, só mais tarde ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Também vale para Jesus. Um beijo no seu coração.